A gente tá saindo agora de Macapá, vamos pegar o Volgatã pra chegar em Belém, de Belém, Brasília, de Brasília, São Paulo. Falou Macapá. É isso aí irmão, vamos lá pra São Paulo. Boa sorte pra todos. Boa sorte aí. Agradecer ao Palácio dos Esportes, a Casa do Atleta, a Casa do Atleta, Rio Dins, Visual aí, e todas as lojas. Secretaria de Cultura, Secretaria de Cultura, Governo do Estado. Ao João Milhão, eu me vou ter dado essa oportunidade aqui de representar o Estado. Cara, filma, filma, filma o avião. Boa. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go, let's go, let's go. É a galera aqui da Macapá Break. Pegamos um táxi. Olha aí, olha aí, dá uma visualizada aí com o meu negócio. Ai, tá certo. O motor aqui doidão. Filma as paisagens. É a primeira vez. E aí, a gente se encantou. Firmeza. Vamos falar agora com o b-boy, filho. É isso aí, Macapá, Macapá, São Paulo. Hoje, batalha de gringo. E amanhã, batalha individual de b-boys eliminatória. B-boy, break boy. Macapá, primeira vez, pisando em São Paulo para competir na batalha na Vila. Aqui em São Paulo. Autódromo. Próximo autódromo de Telacos. Se quer competir, você vai ver o pesatório. Vai ver o que é b-boy. B-boy, break boy. Macapá, Amapá, Amazônia. E aí, pessoal de Macapá, é um prazer estar com vocês aqui, vocês terem vindo. Eu sei que a caminhada é longa, mas vocês são guerreiros. E é o seguinte, espero um dia estar colando aí com vocês, trocar uma ideia, conhecer o movimento aí. Contar um pouco, saber um pouco da história de vocês, vocês saberem um pouco da minha história. E a gente trocar essa ideia e trocar essas energias. Aí, eu quero tudo de bom aí, que o movimento continue firme e forte, pelo que estão me falando aqui de vocês aí. Forte abraço, paz a todos aí. Beijo no coração. É isso aí. Aí, parabéns à organização do Macapá, porque é uma federação já de dançarinas, de b-boys, b-girls. Isso é um avanço, isso é uma conquista. Quando a gente começou, o negócio era osso. E hoje está chegando nesse nível. Isso é um exemplo para todos os estados, para todas as pessoas que gostam de hip-hop, gostam de cultura. Paz. É isso aí, valeu. Você está listo? Você está listo? Eu amo esse B-Boy Kings, Mayhem, My 180 Crew. Shout out to Macapá Breakers. Kim, Kim's in the house, nigga! Kim's in the house, nigga! Yeah, yeah! E vai dar um alô aí para a galera de Macapá, tá ligado? O cara que viajou o mundo inteiro aí. Vamos aí, mano, na levada. Macapá Breakers. Uma satisfação estar conhecendo vocês aí, rapazes, vocês terem vindo aí. Fazer de tudo para estar em Macapá, é um sonho meu, quero estar lá, o dia lá, todo mundo sempre falou. E é isso aí, continuem praticando aí, toda a galera que vai estar assistindo essa fita aí. É um grande salve que eu deixo aí para vocês aí, recebe essa mensagem aí de forma positiva. Certo, é isso aí, eu vou partir agora porque tem a correria, mas é isso aí, paz! Wow, wait or battle, wait or battle, we're in group, bboy or battle in the house! Falo! Valeu, valeu, valeu!